D.B.S me chama se eu chamar de chefe Se molha tudo a ouvindo certo Palmas pra bandida que tomou minha mente Tem de lingerie é bola na minha frente Diz pra eu mandar que vai ser obediente Eu caí no golpe da treinada Comecei a me apegar Meu conselho do 2W Foi capaz de me parar Gostosa Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Isso mexe com meu coração Maldosa Sabe como me encher de tesão Adora Quando eu deixo a marca Luta pra uma maldosa Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Isso mexe com meu coração Gostosa Sabe como me encher de tesão Adora Quando eu deixo a marca Quando eu deixo a marca Me mexe Me chama se eu chamar